Janela Aberta A vida de João Paulo II E nós convidamos Nada mais, nada menos Que o nosso querido Dom Vicente Joaquim Zico Nosso arcebispo emérito Aqui da nossa arquidiocese de Belém Nosso famoso Dom Zico A quem a gente saúda nesta noite Obrigado Dom Vicente Por ter vindo ao Janela Aberta Eu sei que o senhor encontrou Uma brechazinha na sua agenda Mas para falar de João Paulo II O seu coração também pulsa Porque ordenado por ele em 81 Tendo vivido aqui na arquidiocese Como arcebispo Também viveu muitas experiências Com João Paulo II Então há muita coisa no coração Para falar sobre ele, não é isto? Muita coisa E a falar com muito prazer Com muita alegria E com muita gratidão a Deus Por ter o colocado muito dentro da minha vida E quando a gente fala assim De canonização Muita gente pode ainda perguntar O que é uma canonização Dom Vicente? A canonização é a proclamação solene Pelo Papa Da santidade do servo de Deus Foi declarado servo de Deus Quando foi reconhecida A série de virtudes A santidade dele Depois foi declarado também Bem-aventurado Bem-aventurado Uma proclamação já de santidade Mas uma proclamação A ser dita Ou ser vivida Em determinadas circunstâncias Em determinados lugares Por exemplo, no caso do Papa Era Roma E o povo mundo inteiro Já ia considerando O santo Bem-aventurado Mas a canonização Já é a proclamação solene E alguns dizem que Se a beatificação É uma ocasião De uma veneração pública A canonização É a veneração já oficial A igreja o considera Alvo de uma veneração especial Como um santo da igreja Como os santos que nós veneramos É verdade E é curioso porque Eu me lembro que Nos funerais do João Paulo II A gente já via aquelas frases na televisão Santo súbito A população já sentia Os ares de santidade E é semelhante Ao que a gente vê Na vida dos santos Quando morriam Já se falava isso Santo, santo Quer dizer Os ares de santidade Já eram sentidos Pela população No passado Nos primeiros tempos Não havia esse processo Que existe hoje O povo venerava E assim Aliás O Papa Francisco Está, por exemplo Canonizando João XXIII também Pela veneração Que ele tem no mundo inteiro Pela O homem profeta Do concílio Vaticano II Mas João Paulo II Teve milagres também Que favoreceram o processo Da canonização Nos começos da igreja Houve santos proclamados assim Mas canonizados São poucos Fala-se de Santo Antônio Foi canonizado logo no começo Mas o João Paulo II Teve um privilégio especial Eu creio que na história da igreja Já no começo No dia dos funerais De João Paulo II É a praça inteira Que pedia ao Papa Santo súbito Vamos dizer Pode declarar logo a santidade Porque o mundo O considera assim É extraordinário E depois A canonização O mínimo oficial Porque Bento XVI Quis um processo Não quis logo No fervor No entusiasmo do dia Mas Quis um processo E O processo tem cinco anos Terminaram os cinco anos Do processo Foi declarado Pelo Papa Bento XVI Bem-aventurado De uma maneira solene Num pontifical Depois Agora A canonização É algo de extraordinário Na história da igreja Porque João Paulo II Está sendo canonizado Nove anos Depois da sua morte É realmente Extraordinário E também tem Aquela Lógica Da santidade De uma pessoa Que viveu No meio de nós A gente pensa Que a santidade É algo Às vezes A gente tem Essa ideia De que é algo Muito do passado Dos santos Que foram Extraordinários Um São Francisco Obviamente Um Santo Inácio De Loyola Nós nunca vamos chegar lá Às vezes a gente tenta Até essa impressão E ver o Santo Padre Que a gente viu Ficou conosco É um sinal É um sinal Alguns Mais de uma vez E é venerado E é venerado De fato Em todo o mundo O povo católico Sobretudo E fora do povo católico Também O venera O reconhece Como um homem especial Um homem carismático De fato Um homem de Deus Um santo E fala portanto Para o mundo Além da santidade A veneração Que existe À pessoa dele Muito bem E ele teve um pontificado De quase 27 anos Não é isso? Um pontificado longo 27 anos De 1978 A 2005 Um pontificado Um pontificado longo Antes de entrar no seminário Como é que foi Essa experiência Familiar E inicial religiosa Dele De João Paulo II Do Carol Oitila É Vamos Era Carol Oitila Carol Oitila Exato Então É realmente interessante Conhecer a vida Da família do santo Primeiro Uma família muito santa Também Família pequena Era o pai A mãe morreu muito cedo Ele tinha 9 anos de idade Quando ele morreu 9 anos Quando ele Ele tinha 9 anos Quando a mãe morreu O pai Um homem muito santo Assim falam Na vida dele E depois Teve Um irmão Que era mais novo Que João Paulo II Que Não somente Era um homem Muito de Deus Um homem santo Um homem de Deus Mas até Eu ouvi dizer E li Qualquer coisa Nesse sentido De que Até a beatificação Desse irmão dele Ele é pensada Era um médico Foi leigo Portanto Médico Dedicado No hospital E morreu Vítima Da sua dedicação Um problema Que existia Que existia No problema De enfermidade Doenças Contagiosas No tempo E ele Jovem médico Ele Passou por cima Do medo De ser atingido Pela doença Dedicou-se Dedicou-se totalmente E foi vítima E morreu novo O Papa João Paulo II Tinha até Veneração Para o irmão dele Não somente Aquela amizade De irmão Irmão mais velho Que esse outro Mas Uma veneração Falava dele Como um homem de Deus Um homem especial Então Pelo pai Pela mãe Que realmente Era uma mãe Muito santa Podemos dizer Era uma família Abençoada E privilegiada De santidade Poucos Pai e mãe Dois filhos Mas E teve uma filha também Mas morreu cedo Morreu cedo É Morreu logo Muito criança ainda E uma família Portanto Abençoada Por Deus E que passou Pelas dificuldades Da guerra também Não foi? Na vida dele O que é de especial Até Considerar É o tempo Que ele viveu O tempo da grande guerra Da segunda grande guerra E ele Esteve Não somente Acompanhando Mas esteve De certo modo Presente Vendo o pai Também Sofrendo Vítima da guerra Também Morreu na guerra Mas realmente Foi vítima E acompanhou E há filmes Sobre isto Até emocionantes Referindo Referindo Referindo-se Ao pai dele E então Ele acompanhou E não somente Acompanhou Mas sofreu Os problemas Da guerra Ele não podia Manifestar-se Porque a Polônia Na ocasião Então até Ele não era seminarista Ainda era um jovem Como qualquer outro E até no porão Do palácio Onde vai ser cardeal Depois Mais tarde De Tarkovia Ele mesmo Arranjava Teatro Ele escrevia Ele gostava de teatro Ele é artista Escreveu E é um teatro Que eu conheço Tem até gravado Tem impressão Que passei aqui Para a Fundação Nazaré É um teatro De três atos Falando da vida De família Três tipos De vida matrimonial Uma coisa bem feita Bonita Traduzida já Em várias línguas Esse teatro dele Então Ele fazia no porão E pensava Aquele amigo Na juventude Muito Dentro da vida Da juventude Pensava até Que seria Um homem especial Que era Inteligente E artista Mas Uma ocasião Que ele falou Com o cardeal De Tarkovia O que eu quero É ser padre E aí começou Ele estudava Já também Escondido De certo modo No tempo Não podia Não havia muita facilidade Até que uma ocasião Ainda Seminarista Já Adiantado O cardealo Mandou para Roma Para fazer o curso Em Roma Onde ele se doutorou E escreveu Uma tese A tese Sobre São João da Cruz Quer dizer Que a vida do seminário Veio logo após a guerra Então Foi ali Ali na guerra É O seminário Ele era um pouco Escondido Até durante a guerra mesmo A vocação surgiu ali Surgiu ali E como é que foi Essa vida no seminário Era um seminário Todo especial Certo Seminário Porque não podia ser Era no palácio Do cardeal Portanto Uma coisa Desconhecida Do público Conhecida somente Dali do cardeal Daqueles que o ajudavam Mas uma coisa Diferente De qualquer vida De seminário Não se apresentava assim Era Estudava Vivia A sombra Daquele ambiente Do cardeal Para a qual ele venerava muito Foi crescendo a vocação dele De dedicação De amor Foi um homem que teve A experiência Da vocação Com incentivo E luta Porque ele No meio da guerra Teve que sustentar uma vocação Sustentar a doação Acho que isso foi muito importante Também Para uma vocação É verdade Não foi uma vocação qualquer Ele teve que alimentar Apesar das dificuldades É verdade Vocação É um dom de Deus E geralmente A gente vai conhecendo Pelas qualidades Que o rapaz Demonstra Este pode ser Convidado A se dedicar A esta vocação A esta missão Mas João Paulo II Nada João Paulo II Vivia num ambiente De guerra Portanto Não podia aparecer Mas ele guardava Como jovem Guardava A virtude Juvenil Que Era reconhecida Por aqueles Que o conheciam Na residência Dos guardiais De Cracóvia E Toda a formação dele Foi toda especial Mesmo Agora Mais tarde sim O padre Ainda foi Para se aperfeiçoar Então Já acabou a guerra Ele foi mandado A Roma Fez estudos especiais Depois em Roma A ordenação dele Sacerdotal Foi quando A ordenação dele Sacerdotal Agora me falha A memória Porque ele nasceu Em 1920 E foi ordenado E foi ordenado Muito cedo Muito novo Eu acredito Que foi pela idade De 23 anos 24 anos Por aí Depois estudou em Roma Depois foi estudar em Roma Na faculdade Na faculdade Em contato com a juventude Ele deveria ter chamado Atenção Porque ele era um padre Que congregava a juventude Inteligente Que tinha superado várias coisas E aí também lá em Cracóvia Acredito que ele Chamava a atenção da igreja Não? Nesse sentido Eu não sei até Se sou imprudente No modo de falar Mas falo com simplicidade A vida é a si mesmo Ele como padre Muito dedicado E muito ousado Nas atitudes dele também Porque no tempo Não estava fácil Na Polônia E novo A única pessoa Que apresentava a Roma Candidatos ao episcopado Era o Cadeau Wischinski De Varsóvia E dizem É isso aí Que o Cadeau Wischinski Não o apresentava não É novo E meio afoito demais Nas coisas O certo Que foi o próprio Cadeau Único Pessoalmente De Cracóvia Que tomou a iniciativa Olha Se era o Cadeau Wischinski O que apresentava O Cadeau Cracóvia Tomou a iniciativa De Ousar apresentar O nome do Carol Para ser bispo E bispo auxiliar Do Cadeau Pois Isto foi Eu acredito Para a surpresa Do Cadeau Wischinski Ele foi nomeado Auxiliar Bispo auxiliar Do Cadeau de Cracóvia Ficou ali E ativo Muito ativo Claro que o Cadeau Wischinski Aceitou E muito bem É claro Mas mostra Ele foi uma coisa especial Por própria iniciativa Do bispo de Cracóvia Do artigo de Cracóvia Para apresentar Ao Papa Que o nomeou Muito novo aliás Muito novo E como o bispo Viveu As situações De Cracóvia E chegou também Lá A viver A preparação Do concílio Vaticano II E passou Pelo concílio Como foi a experiência De João Paulo II No concílio? Também fala muito Da pessoa dele Bispo auxiliar Diga Primeiro Ele foi participar Do concílio Participou do concílio E Teve uma atuação Muito grande No concílio Fala-se Particularmente Do grande documento Gaudium et Spes A igreja No tempo contemporâneo No nosso tempo Que ele teve Uma atuação Muito grande Nesse documento Na Gaudium et Spes Gaudium et Spes É realmente Que é um documento Fantástico Extraordinário Documento E ali A vida de Papa Depois Mostra muito O Papa João Paulo II Muito dentro Daquele documento Isso é É visível Certo Então Mas Ele trabalhava muito Ali no concílio Era ativo Bispo auxiliar Mas há um pormenor Interessante Que quando Ele ainda Bispo ainda Houve um problema Eu não sei qual foi o problema Cardiovis Sins Que não teve Possibilidade De ir uma vez A uma sessão Do concílio Parece que Um problema político Etc Então ficou impedido E o Papa João XXIII Quer dizer O Carol Ele Ele Diante da Impossibilidade Do Cardiovis De ir a Roma Para esta sessão Do concílio Ele Em adesão Ele também Então Eu não vou ao concílio Desta vez Quer dizer Todo mundo sabendo Que realmente Cardiovis Sins Que talvez Tinha reservas Quanto a Mucidade dele As ousadias dele Mas a atitude Que ele teve A veneração Que ele tinha A pessoa Do Cardiovis Sins Não foi também Ao concílio Naquela sessão Em solidariedade Ao Cardiovis Sins E nós podemos Ver mais tarde A veneração De um para o outro Quando ele foi Eleito Papa Ficou na história Ficou Como um painel Maravilhoso Para o mundo Contemplar O momento Em que Cardiovis Sins Subiu Para junto Do Papa Novo Papa E ajoelhou-se E o Cardiovis Se levantou Ajoelhou-se também Então Cardiovis Sins E o Papa João Paulo II Abraçados De joelhos Ali naquele momento Eu creio Que esta imagem Falou ao mundo De uma maneira Especial Emocionando o mundo É verdade A gente se emociona Também Quando o senhor conta Porque de fato É uma grande experiência Nós aqui estamos Conversando Com o nosso Dom Vicente Joaquim Zic O nosso Arcebispo emérito Sobre a vida Um pouquinho Sobre a grande vida De João Paulo II Que vai ser canonizado No próximo dia 27 de abril A gente vai para o nosso Apoio Cultural E voltamos daqui a pouquinho TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia Estamos voltando Com o nosso programa Janela Aberta Aqui pela nossa TV Nazaré Hoje falando sobre a vida De nosso João Paulo II Que vai ser Canonizado no próximo dia 27 de abril 27 27 de abril E estamos recebendo aqui O nosso Arcebispo emérito Dom Vicente Joaquim Zico Que está nos falando Que conviveu Conheceu Teve toda uma grande experiência Com o Papa João Paulo II Nós até preparamos Um altarzinho Popular Dom Vicente O senhor trouxe um quadro João Paulo II Um quadro que tem Inclusive é pessoal Do quadro pessoal Do quadro pessoal De Dom Vicente Porque na verdade As pessoas Nós quisemos preparar Um altarzinho Assim porque Ele era um homem popular De uma devoção Muito popular E o santo Ele tem essa característica De ser um homem popular Então a gente preparou Justamente assim Como as pessoas Devem ter nas suas casas Um santo popular E o senhor Quando olha Assim para esta imagem Desse retrato O senhor Que mensagem Mais de vem Das milhões De mensagens Quais mais O senhor lembra Primeiro Eu o venero Muito Tenho por ele A maior gratidão Do coração Muito Pela atenção Que ele me deu Até porque O senhor Sabe que ele foi Dom Vicente Foi ordenado por ele Em janeiro Em janeiro Em janeiro Em janeiro Em janeiro De 1981 Quer dizer Não é todo mundo Que é ordenado o bispo Consagrado o bispo Por um papa Então Essa lembrança Talvez Esteja inesquecível Essa lembrança Inapagável Inapagável Depois Eu tenho Desde que eu fui Bem-aventurado Declado bem-aventurado Eu tenho no meu quarto A imagenzinha dele Certo E entre os santos Da minha devoção Ele já bem-aventurado Já era da minha devoção E eu rezo Sempre à noite Antes do meio Estar Quase um pedido De bênção a ele E depois Ao me levantar Ele é alvo De uma devoção especial Que eu tenho Na minha vida Não podia deixar De ser assim Porque afinal Eu estive muito ligado A ele Em vida Na vida dele E hoje Portanto Eu o considero Muito perto De mim Muito perto E nós estávamos falando Do momento em que ele Se tornou Papa Mas antes disso Houve João Paulo I Se você lembra De toda a história Depois E um mês depois Apareceu João Paulo II Conte um pouquinho Para nós isso Como é que foi Surgiu João Paulo II Carol foi Ouviu-se dizer Que ele também A tinha aparecido Na primeira eleição Também Consta Não sei se sabe Porque é um segredo Mas conta Conta na história O nome de João Paulo II Já estava No conjunto Dos votos Mas João Paulo I Luciani Albino Luciani Albino Luciani De Veneza Que foi o eleito Foi surpresa Para o mundo Mas dizem Que era Um homem Muito cheio De Deus E depois De uma simplicidade Muito grande Isso Viu logo no começo E entretanto De saúde Dizem Muito Frágil Frágil Pelo menos Assim consta Porque numa Das audiências De ele Vinha Da 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 Salão Nerve Passava diante Das irmãs Na Casa Santa Marta Então a irmã Enfermeira Falou assim Olha Saúde dele Do Santo Padre Não é boa Não Não sei O que que viu Do Santo Padre O certo é que Ele ficou 33 dias De Papa Faleceu Ora Pela virtude dele Pelo que se sabe dele Consta que o nome dele Também Está Entre os Processados Para a santidade Para a declaração E ele É servo de Deus E o processo dele Está em andamento No Vaticano Pela santidade Que ele teve Como cardeal Como bispo E depois Como Papa Reconhecido assim Certo Ele ficou 33 dias Faleceu E veio Então Outra eleição O novo conclave O novo conclave Eu devo dizer Que eu estava em Roma Na ocasião Certo Andando Mas quando dava Resultado Da nossa casa Da casa generalícia Dos padres São Vicente de Paulo Tinha a possibilidade De pegar o ônibus E chegar a tempo Então eu cheguei A praça Já estava A fumacinha Branca Saindo E veio A notícia De Papa Carlos Voitua Eleito Papa Aqui eu estava Na praça Vi Então a primeira Manifestação dele Quando ele Se apresentou E dizendo Um Papa Que veio de longe E assim Eu tive essa dificuldade De vê-lo Não vi a eleição De São Paulo I Eu estava Na visita Ao Equador Na congregação Da missão Estava De Equador Na televisão Eu assisti A apresentação De João Paulo I Mas mais tarde Em Roma Eu ajudei Nos funerais Distribuindo a Santa Comunhão Nos funerais De João Paulo I E vi Então João Paulo II Apresentando-se Pela primeira vez E ele se destacou Já falamos aqui Quase 27 anos Um grande pontificado Na verdade Um pontificado Que entrou Para a história Pela modernidade Com a qual ele veio Enfrentando questões Muito grandes Da igreja Diríamos assim Junto com Os outros dois João Paulo VI João Paulo I Que assumiram A implantação Diríamos assim Do Vaticano II Porque Depois do concílio A igreja precisou Adaptar-se As novas áreas Do concílio Eu queria que o senhor mostrasse E explicasse para nós Um pouquinho Quais foram os principais pontos Desse grande pontificado E dos desafios Que João Paulo enfrentou O Papa João Paulo II Eleito Ele tinha Diante de si Primeiramente Claro na imaginação E no conhecimento Direto Situação Do mundo Dele Polônia Rússia A União Soviética Então O mundo Comunista E o mundo Resultado Da guerra Tinha diante de si Mas Eliminava que A prudência dele No modo de trabalhar Ele se viu O Papa Para o mundo A ser evangelizado E tinha diante de si Esta parte do mundo Que era o mundo De fé O mundo católico Sobretudo E então A visão dele O levou A ter atitudes Extraordinárias Proféticas As visitas Que ele foi fazendo Visitou o mundo católico Começou logo Anunciando Que ele iria ao México Para a conferência Episcopal latino-americana De Puebla De Puebla Foi logo no começo Foi eleito Em outubro Em outubro Em janeiro Estava lá Em México E deu A apresentação dele O discurso Introdutório Hoje É documento Da igreja É documento Com a juventude Com a juventude Uma coisa que Entusiasmava Qualquer um Depois O que ele falava E a facilidade Com que ele falava As línguas O francês Lá falando Respondendo aos jovens Porque ali Muita coisa Foi de improviso mesmo Eram perguntas Ele respondia Em francês Aos jovens E os aplausos Que havia Extraordinários Com muita Sinceridade Com muita Clareza No que ele falava De situação Social Situação Moral Da juventude Os problemas Da juventude Depois Ao Brasil Lá assistiam Uma coisa interessante Lá de Paris Quando Terminou A audiência Lá veio Uma fila De jovens Carregando Um saco Na cabeça Um saco Uma fila Um saco Ele mesmo Assim O que é Que é isso Lá vinha Olha Os jovens Chegaram perto dele Com aquele saco Ali Põe no chão Falei Santo padre Sabemos Que vai agora Daqui a pouco Ao Brasil Leve Aos jovens Do Brasil A saudação Dos jovens De Paris Da França E até Em dezembro Ele pegou Um do saco Também Levantou Levantou O saco Dizendo Vou levar A saudação Dos jovens Franceses Para os jovens Do Brasil Olha Aquilo Foi bonito E veio ao Brasil Todo mundo se lembra Da viagem Que ele fez aqui A impressão Que deixou É verdade Esteve aqui em Belém Esteve aqui em Belém Então Nem precisa ir lá De viagem ao Brasil Mas depois Aos outros países Visitou tantos países A terra dele É o país Também Foi umas três vezes E como falou Aí sim Falou com clareza O que ele pensava De situação Social Situação política Não atacou ninguém Mas foi falando De esperanças Que ele tinha Esperança E entre os acontecimentos Da história Não há dúvida Foi em 1989 A queda do muro de Belém E todo mundo reconhece Que a atuação De João Paulo II Esteve aí Muito forte E também aquela experiência Que ele teve em Assis Assis Ele chamou todos os líderes religiosos Para uma posição ecumênica De respeito De início de diálogo Aquela imagem foi linda Aquilo até uma voz profética Mas para nós Que estamos acostumados Às coisas bem feitas Até uma atitude ousada Foram Olha De todas as religiões E ele no meio E rezou com todos Então é claro Que cada um teve a sua oração lá Mas rezou junto Eu creio que No plano ecumênico Uma grande atitude No plano de comunicação Interreligioso De interreligioso Quanto teve aquela importância Para o mundo todo Para as religiões não cristãs Religiões que nós conhecemos Budistas e etc Quantos E o que realmente Talvez até Isso tenha contribuído muito Para no dia dos funerais dele A presença É verdade De representantes Desse mundo todo O mundo todo Ali Como que eu digo O mundo venerou João Paulo II É verdade Um respeito Uma admiração E ele fez isso O Bento XVI também Já fez depois Foi um acontecimento Sem dúvida E ele também A gente não vai entrar aqui No detalhe de cada um Mas ele escreveu Várias encíclicas Ele colaborou muito também Para a parte doutrinária Da igreja Porque a encíclica É um movimento Pessoal do Papa É algo que é Do moto próprio Do Santo Padre Entre os papas Realmente foi o que mais Escreveu mesmo Entre encíclicas Foram 14 encíclicas São documentos Oficiais Encíclicas Para o mundo inteiro E depois Além das encíclicas Diversas exortações Apostólicas Que são Verdadeiras encíclicas Também Entre as encíclicas A gente pode até lembrar Algumas importantes Há umas Teológicas Domenum Edilis De Cantum Sobre o Espírito Santo E depois Sobre Jesus Cristo Nós temos O Dives Em Misericórdia O Rico em Misericórdia E o Redentor A primeira Redentor O Redentor Do homem Que ele falava O homem é o caminho Da igreja O homem E como Que beleza De encíclica A encíclica Programática Dele Depois Ainda Encíclicas Sociais Solicitudo Reis Sociales É verdade Empenho Contra a questão Social Labor Exercias Sobre o mundo Do trabalho E o trabalhador Depois Ainda Mais Sociais Também Ainda Mulheres Dignitatem Sobre a dignidade Da mulher E além Dessas encíclicas Todas Nós temos Ainda As exortações Eu considero Muito importantes As exortações Que ele fez Próprias Para As igrejas No mundo A exortação A igreja Na América A igreja Na África A igreja Na Europa A igreja Na Oceania Para todos Os países Assim Ou todos Os continentes Fez Uma verdadeira Encíclica Especial Na América É muito Bonita É verdade É verdade E também Ele escreveu Encíclicas Belas E não Negou Assim Uma devoção Que ele Obviamente Todos Têm Para Nossa Senhora Ele tinha Uma Acho que a Redentorismater Também Onde ele põe Uma Teologia Fabulosa Ali Aliás Uma coisa Que eu acho Interessante Nele As encíclicas Primeira Redentorominis É Redentorominis Mais tarde Redentores Mater Mãe do Redentor Mais tarde Redentores Missio A missão Do Redentor Mais tarde Sobre São José Redentores Custos Guarda Do Redentor Parece Que ele Tinha Muito Em si mesmo A ideia De Redenção Redenção Reconquista E Então A ideia Dele Parece A meu ver É O trabalho Da reconquista Do mundo Para Jesus Cristo Para Deus E foi a missão Dele É reconquistar O jeito Que ele teve A ciência Que ele teve A santidade Que ele irradiou Parece que foi De fato Um Papa Que trabalhou Imensamente Para a reconquista Do mundo Para Deus Isso Isso é muito importante Que a gente revisite Esses documentos Ou até Comece a ler Para quem não leu Porque é importante Quando a gente fala Desses documentos É para que o telespectador Você que gosta De João Paulo II Não só leia Sua biografia Mas principalmente Possa ler Os documentos Da igreja Porque é isso Que faz A gente conhecer A personalidade De quem escreve Esses documentos São extremamente importantes E servem de guia Na formação espiritual De um cristão Católico Hoje Né Vicente A modernidade E a pessoa dele Eu acho que fala muito Para a espiritualidade Da igreja Esse livro Que eu tenho aqui É A vida A minha vida Ou A união Com A minha união De vida Com o Papa Voitiva É o do Escrito É o É Resposta De Da experiência Própria Do cardeal Atual Cardeal A Stanislau De Cracóvia Ele fala Da santidade dele É uma coisa Extraordinária E é impressionante Mesmo Ver o Papa João Paulo II Diante do Santíssimo Sacramento O homem como rezava Ele impressionava De fato Isso Poderiam dizer Eu sentia também Quando nós fazíamos A visita Límina Ali uma meia hora Antes Diante da capela Ele estava fazendo A oração dele lá Diante do Santíssimo De joelhos Olha De joelhos Imóvel Estava ali Rezando Qualquer pessoa Se impressionava Com a maneira Como ele rezava E o O cardeal Estalinal Nestas respostas Fala Desta impressão Que ele tinha Vendo O Papa João Paulo II Rezando Lá se fala Quando ele foi eleito Bispo Ele foi A casa Foi a casa Das religiosas Uma unidade religiosa E lá Sem falar nada Ele falou O senhor gostaria De ir à capela E foi para a capela No fim Não saia da capela De joelhos Tentou Todas as irmãs Preocupadas O que que há Olhava assim Está lá De joelhos Várias horas De joelhos No dia Em que ele soube Da notícia Que estava nomeado Bispo É um homem assim De oração mesmo É verdade É extraordinário Impressiona realmente A vida De João Paulo II Está certo No próximo bloco Iremos falar Um pouco da experiência De Dom Vicente Com João Paulo II Ele foi bispo Durante muitos anos E teve convivência Várias visitas Ad limina Que é uma visita Que os bíblicos Realizam a cada cinco anos Aos limites de Roma Vão até Roma Para falar um pouco Sobre a sua vida Sobre a vida Do seu rebanho Da sua diocese Da sua arquidiocese Dom Vicente tem muitas histórias Para contar para nós Mas não sai daí Daqui a pouquinho A gente volta TV Nazaré Amazônia falando Para a Amazônia Estamos voltando Com o nosso programa Janela Aberta Aqui pela sua Pela nossa TV Nazaré Hoje estamos falando Da vida de João Paulo II O Papa Que será Canonizado No dia 27 de abril Agora Logo depois da Páscoa Será uma grande festa Ele foi muito conhecido E para nós É uma grande alegria Porque já esteve aqui Em Belém E nosso arcebispo emérito Dom Vicente Joaquim Zico O conheceu pessoalmente Teve grandes experiências Foi sagrado bispo por ele Foi ordenado bispo por ele Inclusive trouxe até A gente mostra Aqui o retrato O quadro pessoal O retrato é bom Do tempo antigo O retrato O quadro Que ele tem Que ele guarda E a gente colocou Realmente um altarzinho Bem popular Porque ele é um santo Um santo De muita devoção Ele queria ser assim Um homem do povo Ele gostava do povo Ele era do povo mesmo Ele era um homem do povo Um homem do povo Amava o povo Gostava muito de viajar E para sentir Ele tinha aquele gesto Ele tinha aquele gesto De beijar O solo Que ele amava a terra Ele amava E pegava as crianças E tinha aquele gesto Era realmente um gesto De muito sentido De muito sentido Em todo o país Eu chegava Ele beijava a terra Como dizer Eu beijo o país Eu beijo o país Beijo a terra Tem todo um sentido E eu falei Antes de chamar o bloco Que o senhor O conheceu Pessoalmente Conte-me um pouco Da sua ordenação Lá em janeiro 6 de janeiro De 1981 Como é que foi isso? Essa primeira lembrança A primeira foi Quando o senhor ouviu Saudar quando foi Papa Quando foi eleito Papa Tudo bem Mas essa primeira De ser sagrado bíblico Como é que foi? Humanamente falando Eu digo Foi o maior acontecimento Da minha vida Ter sido escolhido por ele Nomeado E depois Deve ser ordenado Por ele mesmo No dia 6 de janeiro De 1981 Isso para mim Ficará Na minha história De vida Uma marca Uma marca especial Isso aí É benção de Deus Que eu nunca saberei Agradecer bastante Depois Eu tenho Posso dizer assim A minha felicidade A graça De ter vivido O pontificado dele Muito de perto Primeiro Eu estava Como o senhor Lembrou agora No dia da eleição dele Estava em Roma Depois Eu Na congregação No conselho geral Eu era O padre Encarregado De acompanhar O movimento Marial Vicentino E quando Por causa disto Não somente Estive várias vezes Na França Por causa disto E também Estive na Colômbia Também Mas estive com o Papa Mesmo Quando ele recebeu A juventude E deu real Ser juventude Marial Eu estive presente Pessoalmente Com ele Conversando Falando sobre O movimento Marial Depois Aí foi Padre Simplesmente Eu assisti As audiências Daquelas catequeses Dele Umas na praça Em que ele falou Muito Há livros Hoje Sobre O comentário Do começo Do Gênesis Deus os fez Homem e mulher A teologia do corpo Hoje A gente trabalha Com a teologia do corpo Ele foi extraordinário E na praça Eu sentado E uma senhora Olha Tomava nota ali Eu ficava Adminado O interesse Que despertava Depois Eu assistia muito As catequeses Dele E entre as catequeses Eu lembro muito Com gosto Os comentários Que ele fez Dos salmos Da liturgia das horas Que Bento XVI Depois Continuou Porque não terminou Os comentários bonitos É Uma catequese Bonita Depois Aí Aquele começo De padre Depois Então Nomeado bispo Eu tive Fiquei admirado Até Porque ele me nomeou Para Belém Eu Sou do sul De Minas E Trabalhei em Fortaleza Não era nada De Belém Ainda E Então Até Perguntei O Dom Lucas Que me comunicou Lá na Comunicação dos Bispos E Então O Dom Lucas Me disse Ele Eu tinha nomeado Já em maio Em maio E Mas ele ia A Brasil E falou Ele Nomeou Nomeou Três Entre os quais A mim também Um deles Era o Dom Elias De Cametá Se este E aí falou Para o meu nome Esse guarde Quando eu voltar Do Brasil Eu falo Para onde Gostaria que ele fosse Foi assim Até Foi até especial Isso aí Eu falei Lucas Isso aí Não esperava Coisa dessas Voltou E depois Me disse Para Belém do Pará Como coadjetor De Dom Alberto Né Foi assim Que eu vim Para Belém Olha É uma coisa Também Que eu guardo Com carinho Né Porque Fiz de Belém A minha Minha pátria Minha cidade Minha família Depois Aí Depois disto As visitas Que eu tive Como arcebispo Depois Como coadjetor Eu fiz uma vez Como com o Dom Alberto Fui Fui até Na nomeação Dom Alberto Apresentou A sua renúncia Pessoalmente E ele então Disse Diga ao cardeal Gantin E de fato Comunicou Ao prefeito Da comunicação Dos bispos E uma semana Depois Eu recebi Uma carta Que estava Recebendo A renúncia Do pedido De renúncia Do Papa Do padre Do Dom Alberto Do Alberto Ramos Alberto Ramos Roberto Galdêncio Ramos E que eu estava Confirmado Como seu sucessor Que o senhor ficou Em Belém Como arcebispo De 1990 A 2004 Até 2004 Fim de 2004 E sempre Os arcebispos Fazem a famosa Visita Ad limina Que é uma visita A cada cinco A quatro anos Cinco anos Cinco anos A cada cinco anos Que vão a Roma A visita Ao Papa Ao Papa Mas visita Todo aquele conjunto De congregações Romanas Que estão A serviço Do Papa E do mundo Da igreja No mundo E como é esta visita Uma curiosidade mesmo Como é que se dá Essa visita Há um encontro Marcado O que que o arcebispo Apresenta Para o Papa Que tipo de Conversa Ocorre Eu tenho a impressão Posso dizer assim Depende muito Do modo Como o Papa Quero a visita Por exemplo Dizem que Pio XII Era Visita muito rápida Porque a visita Era mais As congregações Romanas E era Pio XII Era mais O gostinho De ter Saudar Saudar Pio XII Mas constava nisto Já por exemplo O João Paulo II Não O Paulo VI Paulo VI Paulo VI Já recebia Toda Um por um E conversava Depois em conjunto Com os bispos Já o João Paulo II Porque o João Paulo I Não teve Ocasão De ter uma visita Foi um mês João Paulo II Especial Porque Era cinco e cinco anos Como era Costumava ser Mas primeiramente Iam as visitas As congregações Mas já marcado Cada um recebia Ao chegar Que tal dia Tal hora Era o encontro Pessoal Com o Papa Então Para cada um Era marcado 15 minutos De conversa Com o Papa Ele tinha já Uma espécie De resumo Das Relatórias Quinquedais Que se faziam Nas dioceses A Roma Tinha um resumo Daquilo Aliás Eu trabalhei em resumo Disto para o Papa Lá em Roma Me pediu O D. Lucas Para resumir Vários dioceses Então Ele recebia Um por um 15 minutos Aqui Então Entre parênteses Eu digo Com certa Vaidade E a todos Recebia 15 minutos A mim Recebia meia hora Às vezes Me diziam Olha Rapaz Ficou muito tempo Eu falei assim Olha Ele me segurou O que ele fazia Depois Fiz cinco vezes Essa visita Assim As últimas Duas vezes Foi com Dom Carlos Até eu gostaria De dizer uma coisa Na última vez Que fiz visita Com Dom Carlos Ele nos recebeu Em pé E depois Mandou sentar Mas em pé mesmo Ele dizia De Belém do Pará Ele mesmo falando Que notícia Me dão De Marituba Que eu visitei Marituba Olha Achei que aquilo Uma simpatia enorme Marituba Que eu visitei A lembrança É A lembrança Depois Outra coisa Outra oportunidade também Foi quando Eu falava Da diocese Falava da situação Periferia de Belém Como naquele tempo Estava bastante Desejaram Periferia Certo Falei Depois ele falou assim Olha Tá bom Eu escutei bastante isso Mas gostaria de uma coisa Quem me diz Da presença Da igreja Na universidade Ah Ele perguntou Falou assim Olha E se eu cheguei Depois Fantei aqui O Pai Fabrício Assumiu isso E começou um trabalho Com a UFPA Também aqui Eu acho Que isto Falou muito Fiz as cinco visitas E Cada um Depois Além disso Ele tinha Convidado Para o almoço O regional todo Almoçava com ele Então era Conversa de hora e meia Com o almoço E a conversa Uma hora e meia Em português Ele falava Contava a visita Que ele fez A Tchecoslováquia Por exemplo Me lembro Eu fiquei admirado Se santo padre Falei mesmo Falar português assim Contar toda a história Em português E perguntei Nossa Quantas línguas A santidade fala Falei assim Chego a falar nove Nove Outras eu entendo Mas Olha Falava línguas assim Um homem Extraordinário Não há dúvida Depois Além dessas visitas Essas cinco visitas Que eu fiz Outras Quando ele não me nomeou E por causa da Amazônia Ele me nomeou Por cinco anos Bispo Membro Da Pontifícia Universidade Comissão Pontifícia América Latina Para um conjunto De cardeais De arcebispos Mas Éramos Mais ou menos Uns Uns vinte e cinco E quando ele me nomeou Assim me disse O que estava Presidente lá E ele me disse Eu falei Se foi nomeado Pelo Papa Porque ele falava Eu quero um Da Amazônia E me pegaram Para lá Para essa comissão Todo ano Eu ia lá E no fim No fim havia uma audiência Também Da comissão toda E cada um Cada bispo Cada cardeal É apresentado Para o Papa Para um momentinho De parada ali A bênção E a conversinha E aqui Entre parênteses Eu digo Isso é engraçado Ele não ria quase No Papa Ele estava bastante doente E o cardeal Rec Me apresentou Falou assim Monsenhor Zico O craque Da seleção Do Brasil Até Até o Papa Ele não ria Mas ele sorriu Com aquela Brincadeira Porque É assim Simples Mas tive várias vezes São cinco vezes De membro da comissão Estive com ele E Muitas vezes Então o senhor Pôde ouvir Muitas vezes Conselhos Orientações Ah sim Sem dúvida Isso guarda no coração Ele acompanhava A declaração O relatório Da diocese Ele ficava Até de braços cruzados Ali Escutando De maneira Interrompia Fazia uma pergunta Depois falava um pouco Sobre o gosto E no fim Havia uma reunião Ainda com todos Para o discurso dele Que ele recebia Em audiência Todos Quatro vezes Ele nos recebia Agora dizem que Outros não Recebem uma vez E Ou Então em conjunto Faz Uma coisa simpática De Mento XVI Eu ouvi dizer Que ele recebeu O O regional Em dois grupos Sentava-se E aí Um tempo muito longo Conversando com o regional Falem E eu pergunto O que eu achava E era uma conversa Em conjunto Acho também Muito simpático Esse modo É verdade Que bom que o senhor Teve toda essa Experiência Que o senhor fala Tão empolgado Que a gente se sente Viajando no tempo Também E quase que Imaginando Como é que Todas essas experiências Aconteceram E assim Já no finalzinho Do nosso programa Eu queria que o senhor Desse assim Uma mensagem Para o nosso Telespectador Sobre João Paulo II O que a gente pode Aprender Com este santo Da atualidade Eu primeiramente Diria Da minha gratidão A Deus Nosso Senhor Por estarmos Agora No momento Em que João Paulo II É declarado Reconhecido Proclamado Oficialmente Solenemente Pelo Papa Francisco Santo Da Igreja Católica Nos nossos altares No mundo inteiro A ser venerado Como O novo santo Da Igreja Gratidão A Deus Em segundo lugar Eu vejo Nesta oportunidade Motivo Ocasião Feliz De pedir A Deus Que rezemos Por aquilo Que Ou por aqueles Que estavam Muito No coração De João Paulo II Ele Escreveu Uma grande mensagem Pastores Igrejas Para os Bispos Outra Mensagem Pastores Pastores Dabo Vobes Sobre os Padres Outra Sobre Os Seminaristas Outra Vita Consagrada Sobre a Vida Religiosa Outra Sobre Os Leigos A Mulher A Dignidade Da Mulher Enfim Outro Sobre a Juventude A Carta As Famílias Enfim Por causa Disso Tudo Eu vejo A ocasião De Terminar A minha Presença Aqui Na TV Nazaré E Nesta Neste Encontro Com o Theo Aqui Na conversa Com ele Sobre João Paulo II Vejo a oportunidade Assim como João Paulo O Papa Francisco Fala Rezem Por mim Eu diria Rezem A João Paulo II A São João Paulo II Por nós Todos Que Estávamos Muito No Seu Coração Tá Certo Obrigado Dom Vicente Pela sua Participação No nosso Programa Agradeço Você Que nos Recompanheu No programa De Hoje Mas Eu vou Pedir Ao senhor Uma Benção O senhor Pode Se despedir Novamente E Nos dar Uma Benção Porque Sem a Sua Benção Não dá Para Encerrar O Programa De Hoje Por favor Eu sempre Que dou A Benção Eu falo Pela Intercessão De Nossa Senhora Eu acrescentaria Hoje Pela Intercessão De Nossa Senhora De Nazaré E Pela Intercessão De São João Paulo II E de São João 23 Desça Sobre Nós Todos Sobre Esta Arquidiocese Sobre O Brasil A Benção De Deus Todo Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém